As lentes estavam de olho em quem não apareceu no gramado. O novo comandante foi um velho substituto. Milton Cruz, auxiliar técnico do Tricolor Paulista, treinou o time nesta turbulenta quarta-feira. A despedida do agora ex-técnico do São Paulo com os jogadores foi aqui mesmo no campo de treinamento. Osório falou rapidamente com os atletas e em seguida fez um pronunciamento aos jornalistas. O colombiano chegou calmo, colocou os óculos e leu uma nota de despedida. Como todos sabem, fiz o possível para seguir aqui até o fim da temporada, mas não foi possível. Esta imagem, publicada pelo atacante Allan Kardec, foi uma das últimas do treinador com a equipe. Osório vai assumir a seleção do México para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Tenho minha consciência tranquila, que dei o melhor para o clube. O técnico agradeceu ao vice-presidente de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro, mas não citou o presidente, Carlos Miguel Aydar. Ataíde foi demitido após uma briga com Aydar na manhã de terça-feira. Teve uma discussão calorada, nós batemos boca, foi lamentável, a cena foi horrorosa. Eu me envergonho disso. Soco não teve isso? Não, não teve soco não. Ainda bem, né? O São Paulo vive uma crise de organização, atrasos de salários e briga de dirigentes. Realidade bem diferente do passado, como na época do ídolo Zete, quando era exemplo de excelência em gestão. Eu acho que o ego, a vaidade de alguns dirigentes, isso está prejudicando, sem dúvida, essa cor do São Paulo.